Marina Gasolina Tchá, tchá, tchá Beat me at the school And I'll beat you like a gorilla Bite you like piranha Vem brigar com a minha aranha Hiiii Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá África, África Bombata 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 Uah, uah, uah Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, tchá te a Ya-tchá-tchá EsquinhaはPocotó 事を A CIDADE NO BRASIL Sous-titrage Société Radio-Canada In the lyrical...